Música Um cantador de viola fazendo peço rimado Toicinho de porco torrado Uma velha caçarola O cego e de nismola Lamentando seus destinos Enripa de um caminhão A mudança inesperada Galinha bem temperada Sem usar tempero fino Quebrante e forte menino Pra benzedeira, benzeiro Vindinho de coco queimado Vindinho de pendurado Nos braços, uma parteira Uma poica paredeira Uns doze pacuri Gente boa e gente ruim Suada no fim da feira Gado madro e mufinho Novenas para o divino Pedidos para chover Pedidos para chover Pedidos para chover Conseguem enxergar a rua Caminhar no meio da rua Sem ter medo de assalto Um terreiro sem asfalto Sem concreto Banda a China E um açúcar Que está lindo E cheiro para o bem-herê Gente boa e gente ruim Quer dançar Eu lhe ensino Até o suor descer Quer dançar Eu lhe ensino Até o suor descer Pra cinza e pra namorar Sem pular Nenhuma etapa Cantadores para rimar E um torozinho para lançar E também é nosso índio Nordestino Esse povo O meu povo Um povo tão valente Um batalhador tão guerreiro Tanto forte O povo pode até ter dificuldade De vencer a morte E a vida A gente já vence todo dia Dificuldade em vencer a morte E a vida A gente já vence todo dia Azul, verde, amarela